Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da Liturgia da Palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 4 de julho de 2020, sábado, décima terceira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Povos todos aplaudir e aclamar a Deus, combrados de alegria, combrados de alegria. Salmo 46, versículo 2, a oração do dia. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Amós, capítulo 9, versículos do 11 ao 15. Assim diz o Senhor, Naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora. Deste modo, possuirão todos o resto de Edom e das outras nações, que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor. Que tudo isso realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem era e quem ceifa, quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo, cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão, plantarão vinhas e tomarão o vinho, cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo, e eles nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. Deixa eu hidratar as pregas locais, para cantarmos o Salmo responsorial 85, versículos 9, do 11 ao 12, 13 ao 14, o refrão é o 9. Palavra do Senhor, o Senhor anunciará a paz para o seu povo. Repitamos. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Vamos repetir? O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. João, capítulo 10, versículo 27. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas, vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini-novalianca.com.br Vinho novo, odres velhos. Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 17. Quando lecionei no curso técnico de química, aprendi que determinado ácido devia ser acondicionado em frascos de barro, pois ele corroía o vidro. Os fabricantes de perfume se esmeram ao escolher o recipiente para suas essências, dando-lhes um ar de nobreza e refinamento. Também no Oriente não se guardava o vinho novo em qualquer tipo de odre. O couro ressequido de um odre já usado não resistiria à expansão dos gases de um vinho novo, ainda em fermentação. Acabaria rompido, perdendo-se o vinho e o cantil. É um sinal de sabedoria encontrar o vaso certo para o conteúdo que vamos guardar. Quando surgiram os primeiros grupos de oração de linha carismática, muitos erros foram cometidos na sofreguidão de derramar o vinho novo do Espírito Santo, mas sem levar em conta o ressecamento da vida paroquial. Não admira que fossem tantas e tão graves as rejeições experimentadas. Equívoco semelhante ocorre quando se tenta transmitir a catequese e a doutrina para fiéis, crianças, jovens ou adultos, que ainda não ouviram o querigma, o primeiro anúncio do Evangelho. Que sentido faz para um jovem ouvir falar de sacramentos antes de experimentar em sua vida a presença única de Jesus, antes de fazer uma opção pessoal pelo único salvador de nossas vidas? É preciso levar em conta a relação entre os vasos e seu conteúdo. Paulo sabia disso, o apóstolo São Paulo, ao contrastar o barro humano e a graça divina. Veja o que disse o apóstolo São Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olhando a nossa volta, vemos vários setores da igreja claramente petrificados, mumificados, sem vida e sem movimento. Odres velhos, não? Ao contrário, conheço paróquias vivas, pulsantes e radiantes, onde foi derramada a água viva do espírito, renovando previamente os corações que deveriam, depois, acolher e transmitir a boa nova. Ali se experimenta agora o vinho novo, borbulhante e capitoso. Procissões, novenas, tríduas, cavalgadas, práticas repetidas ao longo de décadas, sem que seus participantes acordem para a fome do pobre, para a solidão dos idosos, para a ruína das famílias. Quando virá o fogo do céu? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Vem, ó Espírito, dos quatro ventos. Ezequiel 37, versículo 9. Vamos ao santo do dia agora. Antes, eu quero dizer que vocês podem utilizar livremente estes meus vídeos. São para evangelização. Jesus já disse, Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, podem utilizar à vontade. É só acessar o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com.br paulomaciel da rádio. O instagram é... Instagram.com.br paulorobertomaciel 6. Vamos agora a um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 4 de julho é dia de Santa Isabel de Portugal. Olha aí. Isabel nasceu na Espanha em 1271, foi criada pelo avô e recebeu uma formação perfeita e digna no segmento de Cristo. Tinha apenas 12 anos quando foi pedida em casamento. Seu pai escolheu o herdeiro do trono de Portugal, Dom Diniz. Isabel é tida como uma das rainhas mais belas da corte espanhola e portuguesa. Além disto, possuía uma forte e doce personalidade. Era muito inteligente, culta e diplomata. Ela gerou dois filhos com o rei, Constância e Afonso, herdeiro do trono de Portugal. Mas eram incontáveis as aventuras extraconjugais do rei, tão conhecidas e comentadas, que humilhavam profundamente a bondosa rainha perante o mundo inteiro. Criou os filhos, inclusive os do rei, fora do casamento, dentro dos preceitos cristãos. Isabel foi vítima das desavenças políticas, foi caluniada e humilhada por um cortesão. Mesmo assim, ocupava o seu tempo ajudando a amenizar as desgraças do povo pobre e as dores dos enfermos abandonados. Isabel fundou vários mosteiros e obras sociais. Com suas posses, sustentava lares de idosos e menores abandonados, hospitais para velhos e doentes. Tratava pessoalmente os leprosos. Sem dúvida, foi um perfeito símbolo de paz no seu tempo. Quando o marido morreu, Isabel se recolheu no mosteiro das Clarissas de Coimbra, em Portugal. Abdicou de seu título de nobreza, indo depositar a coroa real no altar de São Tiago de Compostela. Doou toda a sua imensa fortuna pessoal para as suas obras de caridade. Viveu o resto da vida em pobreza voluntária, na oração, piedade, mortificação, atendendo os pobres, doentes e marginalizados. A rainha Isabel de Portugal morreu no dia 4 de julho de 1336. Foi declarada padroeira dos portugueses como a rainha santa da concórdia e da paz. Reflexão Isabel de Portugal é a figura da mulher que encontrou em Deus as forças necessárias para vencer os desafios da vida. Sua fortaleza e constância eram marcas registradas de sua vida, mas as dificuldades da vida nunca a impediram de dedicar tempo à caridade e ao cuidado com os mais pobres. Neles, Isabel via a figura do próprio Cristo. Sejamos nós também constantes na fé e solicitos ao trabalho com os mais abandonados. Oração Rezemos Guardai-nos, Senhor, Deus Pai, Onipotente, Deus Todo-Poderoso. Guardai-nos, Senhor, guardai-nos. Sob a vossa proteção e pela intercessão de Santa Isabel, fazei-nos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Shalom Adonai. Shalom é paz. Adonai, Senhor Deus. Nosso Deus é Cristo. El Shaddai. El Shaddai. Também é do hebraico. Significa Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Acredite, creia, tenha fé. Ore sempre, orai sem cessar. E do aramaico temos a expressão Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Os católicos dizem Maranata, com a tônica na última sílaba. Mas sem problemas. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia Ele vai voltar para julgar a todos nós. Vai julgar os vivos e os mortos, que serão ressuscitados. Você quer ir para a vida eterna, não quer? Então arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom. A paz para todos. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós.